Olá, eu sou Marcelo Luiz Anjos, aluno do curso técnico em Música Popular pela EMUFPA, Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Este podcast está sendo apresentado como quesito avaliativo na disciplina Literatura e Apreciação Musical I, ministrada pelo professor Fernando Lacerda Simões Duarte. Estarei falando um pouco sobre a música que tem como título Quando El Rey Nimrod, uma canção folclórica sefardita. Como falei anteriormente, a música Quando El Rey Nimrod é uma canção folclórica sefardita. Sefardita é o termo usado para referir-se aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. É cantada na língua judaico-espanhola, idioma derivado do espanhol medieval falado por judeus sefarditas. E conta a história do nascimento de Abraão, o pai do povo judeu e do monoteísmo. Música Em contraste com o equívoco popular, Quando El Rey Nimrod não é uma canção que data da época em que os judeus viviam na Espanha e em Portugal na Idade Média, e tem suas raízes em um piute chamado La Vocation de Abraham, do qual várias versões foram encontradas, que datam do século XVIII e foram escritas por autores anônimos do antigo Império Otomano. De acordo com a história, essa canção tem suas raízes em um piute. Piute é um poema litúrgico judaico geralmente designado para ser cantado ou recitado durante os serviços religiosos. E agora ouviremos a canção Quando El Rey Nimrod. Música Quando El Rey Nimrod, o campo saía, mirava no céu e na estrelia. Rido da luz santa e na juderia, que a dia de nascer, Abraham adindo Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abraham adindo, Padre bendito, luz de Israel A mulher de terra, que é deprimida, de dia em dia, ela me perguntava De que tens a cara tan denudada, ela já sabia o que tinha Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abraham adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Saludemos ao Padre e também ao Illo, que por seu Seúl nos venga el Goel Irrim adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abram adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abram adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel Abram adindo, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel A versão que acabamos de ouvir foi na voz da cantora Fortuna Nome artístico de Fortuné Joyce Safdie É uma cantora e compositora brasileira de origem judaica A canção com sua letra original é muito mais extensa Por volta do ano de 1980, um autor de Tanger, Marrocos, escreveu uma versão diferente da canção Encurtando sua letra e compondo uma nova melodia na escala frígio dominante Escala essa que caracteriza a música no Oriente Médio, Europa Oriental, Ásia Central e música flamenco A música conta a história do nascimento de Abraão Que na Bíblia é o primeiro judeu e o ancestral de todos os que o seguiram Daí sua denominação, Avino Que significa Pai Nosso Chegamos ao final do nosso podcast E as referências para a nossa produção foram Htps barra docs.google.com barra nacionalidade barra portuguesa Htps barra wikipedia.org Htps barra fortunaoficial.com barra biografia Fortuna ao vivo Avraham Mavino Canal do Youtube Acessos em 25 de 10 de 2021 Falamos um pouco sobre a música Quando El Rey Nimrod Uma canção folclórica sefardita Que conta a história do nascimento de Abraão Pai do povo judeu Espero que tenham gostado Muito obrigado E até a próxima